Eu sei que você tem medo de ser abstraído Eu sei que você esconde na sua fortaleza de travesseiros E eu sei que em ver que você vive triste Procurando uma saída, não desista, resiste A luz que brilha no seu olhar está se apagando Não desista, continue sonhando Estrelas vão brilhar Esperando seu sorriso Que traz tanto conforto E me tira do tédio Um dia do circo digital todos vão sair relembrando momentos de tristeza e gria Mas você nunca vai se esquecer Do seu grande amor que foi abstraído Que em ver eu sei Sua fortaleza de travesseiro Te defende da verdadeira solidão Quer viver? Kalfima, não desista agora Persista, insista em viver Um dia, quem sabe, você vai rever a sua rainha Quem sabe Quem sabe Eu sei que você tem medo de ser abstraído Eu sei que você se esconde na sua fortaleza de travesseiro Sim, eu sei Que em ver que você vive triste Procurando uma saída, não desista, resiste A luz que brilha no seu olhar está se apagando Não desista, continue sonhando Estrelas vão brilhar